Olá salvadores e salvadoras, como vão? Tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Não me conhece ainda? Não tem problema nenhum. Eu sou a Mauri Oliveira e esse é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. E sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós continuaremos falando sobre as nossas plantinhas especiais. E que plantinha é essa, Mauri? Esta daqui é uma preciosidadezinha chamada Esmerald Crawl. É um ícone entre as Arábicos que a maioria dos colecionadores ou tem ou almeja. E hoje nós vamos estar mostrando tudo sobre essa plantinha para você. Desenvolvimento, pelo que ela passou, pelo que não passou, o transplante dela, que é quando a gente tira de um vaso e passa para o outro. E vamos falar um pouco sobre as características que é essa plantinha. Você já ouviu falar dessa plantinha? Você já viu uma plantinha dessa pessoalmente? Ou tem vontade de ter uma plantinha como essa? Então eu lhe convido a visitar a nossa loja que fica no www.salvadoradenio.com.br Faça uma visita, veja a semente que nós temos. São mais de 100 variedades de espécies. Escolha aquela que mais lhe agradar. Compre, plante e seja extremamente feliz. Bom, mas antes de conversar sobre essa planta, nós vamos rodar a apresentação do nosso canal. E já voltamos para continuar esse papo. Então roda a apresentação que eu já volto. E já voltamos para a apresentação do nosso canal. Bom, já está todo mundo meio que acostumado com essa nova dinâmica do canal, onde eu falo antes, roda a abertura e eu volto para falar novamente com vocês. Bom, vamos ver tudo o que nós fizemos com essa pequena. Espero que você goste, porque é uma planta maravilhosa. E vou lhe dar um conselho. Se possível, adquira uma planta dessa. Por quê? Porque vale muito a pena. Muito a pena de verdade. Bom, chega de conversa, chega de firula. E vamos assistir ao nosso vídeo. Venha comigo. Bom, aqui estamos nós de novo. Iniciando agora a nossa segunda série aqui no canal. É com muito prazer que eu estou aqui com essas pequenas. Uma planta excepcional, icônica, que há 4 ou 5 anos fez um sucesso muito grande e permanece, até hoje, sendo uma das queridinhas, principalmente, para quem gosta de flores, caldex, absurdamente desenvolvido, direcionamento de galhos, ou seja, bonsais. São plantas extremamente valorizadas no mercado e cobiçadas até hoje. Apesar de muitas hibridizações novas no mercado, este clássico ainda permanece no topo da lista de desejo da maioria das pessoas que colecionam rosas no deserto. Bom, pois bem, o que foi feito? Essas plantinhas estavam todas na bandeja de germinação, já nos seus copinhos. A gente prefere plantar nos copinhos. Nós acompanhamos essa plantinha durante as suas germinações, os 30 primeiros meses de vida. Se você não acompanhou, não tem problema. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa depois dar uma olhada, caso assim deseje. E hoje o que nós vamos fazer? Hoje nós começamos uma nova etapa, onde nós vamos individualizar esses vídeos. Ou seja, a partir de agora, a Esmerald Crawl vai passar a ter um vídeo dedicado, ou vários vídeos dedicados apenas a ela, ao seu desenvolvimento. E é isso que nós vamos estar começando a fazer a partir de agora. Então, venha comigo e vamos conhecer mais sobre essa plantinha fantástica que são as Esmerald Crawl. Bom, e a primeira coisa que nós vamos fazer é o transplantio de cada um. Nós vamos retirar desse copinho e vamos colocar nos seus vasos, definitivamente. Ou seja, os vasos que elas vão ficar nos próximos meses. Como sempre, nós vamos replantar algumas em um vaso menor, um pote 9, e uma nós vamos plantar em um pote 15. E com isso nós vamos continuar aquele experimento de desenvolvimento. Será que as que vão ficar no pote 9 vão se desenvolver da mesma forma da que vai ficar no pote 15? Isso a gente vai descobrir nos próximos episódios desta nova série que nós estamos estreando aqui em nosso canal. Bom, para fazer o replantio, para fazer este replantio, nós sempre ensinamos ou sempre damos uma dica fantástica. Que dica seria essa, Maurício? Ora, nós estamos aqui no inverno, está chovendo muito. Mesmo que nós estivéssemos. Se eu pego esta plantinha e quero transplantar para um pote, nós temos duas formas. Eu tenho uma forma prática e fácil e uma outra forma que não é tão prática nem fácil. Neste caso aqui, nós vamos optar pela... Bom, e para transplantar esta plantinha aqui, nós vamos utilizar um método muito fácil, rápido e eficiente. E que método seria esse? Ora, eu vou retirar o torrão inteiro desta planta e vou transplantar ela com todo o substrato que ela está aqui. Desta forma, esta plantinha não vai sentir absolutamente nada, porque nós não vamos mexer no seu sistema radicular, ou seja, em suas raízes. E como é que nós vamos fazer isso? Nós já mostramos isso também na primeira temporada, mas não custa a gente mostrar de novo. Nós vamos mostrar em todas as plantas. Nós utilizamos o copo de cafezinho. Por que utilizamos esse copo? Porque ele é muito prático. Além de ter uma quantidade de substrato satisfatória na hora de germinar ou de plantar as sementes, ele é muito prático quando nós vamos transplantar essas pequenas. Então o que nós vamos fazer? Quebrar esse copinho. Eu gosto de quebrar ele em várias partes. Simplesmente, agora eu vou descascar como se fosse uma banana. Bom, quando eu faço isso, eu vou expor todo o seu sistema radicular que está aqui. E aqui entra uma outra dica e uma outra constatação. O que é que nós podemos ver aqui? Eu sempre falo isso também para vocês. Planta desenvolvida é resultado de um sistema radicular desenvolvido. E neste caso, nós temos um sistema radicular que está extremamente bem desenvolvido. Nós podemos ver que as raízes chegaram ao fundo do copo, começaram inclusive a se aninhar. E o que seria se aninhar? Seria enrolar em forma de ninho no fundo do copo ou do vaso. Então nós temos aqui bastante raízes. Na lateral também nós temos bastante raízes. E isso tem como consequência um bom desenvolvimento da nossa pequena. Ok? Bom, uma vez que nós tenhamos retirado a plantinha, eu vou pegar um vaso. Está aqui o vaso. Esse vaso já tem um furo que foi previamente dado. Está aqui o furo. Simplesmente eu vou pegar a minha plantinha e vou colocar no furo que tem no vaso. Olha só. Coloquei a plantinha no furo que eu fiz e ela está literalmente transplantada. Praticamente não dá nem para ver que ela foi transplantada. Pronto. O trabalho está concluído. Bom, então já transplantamos a primeira plantinha. Vamos fazer isso com as outras quatro. Da mesma forma, tá? Eu vou repetir uma vez só. É sempre bom repetir para não ficar nenhum tipo de dúvida. Pega a plantinha, simplesmente quebra o copinho. Vou ser um pouquinho mais rápido. Descasca o copinho. Descasca o copinho. Retira a plantinha e o substrato. A mesma coisa, já dá para ver raízes, né? Capilares, ciliares, secundárias. Cada uma chama de um jeito. Aqui dá para ver uma formação de fungo. Fungo branco significa fungo benéfico. Raiz no fundo do copo. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar um potinho. Esse potinho já está previamente furado. Tem um furo aqui no meio que nós fizemos. Vou pegar o torrão com tudo. Vou colocar no furo que foi feito. Vou apertar um pouco para que ele se adeque nesse furo. E o transplante está finalizado. Simples assim. Nada demais. A segunda plantinha já foi transplantada. Eu vou fazer com as outras duas. E voltamos para conversar novamente. Plantamos todas e voltamos só para registrar o plantio. Da última, no vaso maior. Mesmo procedimento. Vou colocar no buraco que nós fizemos. Vou simplesmente apertar o substrato ao redor. E ela está transplantada. É um processo bem fácil. Onde não tem nenhum tipo de dificuldade. Ok? Bom, então com isso nós temos todas as nossas esmeraldas replantadas. Aqui estamos nós de volta com as nossas pequenas esmeraldas crawl. Essas plantinhas belíssimas que nós estamos mostrando aqui. E nós vamos agora falar um pouco sobre as características dessa planta. Vamos lá. Nossa primeira esmeralda está aqui. Trata-se de uma plantinha da variedade, como o nome já fala, esmeraldas crawl. A espécie dela é uma arábicum, tá? É uma planta que vai desenvolver o seu caldex muito na horizontal. Ou seja, ele vai crescer no sentido da borda dos vasos. E vai emitir bastante galhos. Essa é uma das características da esmeralda crawl. Para quem não sabe inglês, significa a tradução do seu nome, coroa de esmeraldas. Então esses galhos que ela vai emitir daqui de cima vão dar a esta plantinha esta forma de coroa. Daí vem o seu nome. E o esmeraldo vem da coloração de suas folhas, né? Que são um verde esmeralda, um verde bem vívido, bem brilhante. Daí é esmeraldo crawl. Suas folhas têm pontas arredondadas. São plantas que vão ter uma folha de mais ou menos entre 7 e 8 centímetros, né? Diria até que entre 6 e 9 centímetros. A folha não é tão grande assim. Mas a partir do momento que essa plantinha comece a crescer, já falamos isso em outras ocasiões, as suas folhas também começam a crescer. Ou seja, sempre a folha que está nascendo vai ser maior do que a folha que já havia nascido. Bom, nós plantamos 5 esmeraldas crawl e tivemos 100% de germinação. Ou seja, temos 5 plantinhas. 4 foram plantadas no pote 9 e 1 no pote 15. Essa é a primeira delas. É uma planta realmente que está belíssima, muito bonita. Então nós vamos pegar outro exemplar e falar um pouco mais sobre essa pequena. Aqui já temos outro exemplar, né? É sempre bom a gente botar o polegar para a gente tomar como base de tamanho. Bom, o que é importante nós vermos ou nós analisarmos em uma plantinha como essa, que você acabou de plantar aí na sua casa? Olha só. Essa planta está se desenvolvendo bem? Tá. Nós podemos ver isso pelo crescimento do seu caldex. Mas tem outra coisa aqui que indica que ela está crescendo bem também. O espaço interfoliar. Você veja que as folhinhas estão todas relativamente juntas. Ou seja, ela não está estiolando, crescendo muito para cima. Isso é muito importante. Por quê? Porque desta forma eu vou preservar todas as características desta espécie. E isso é muito importante. Não adianta eu adubar essa plantinha, ela começar a estiolar e perder a sua forma original. Aqui temos mais uma esmeralde. Essa daqui teve um probleminha na sua parte aérea, né? Nós tivemos a perda de algumas folhas. Está chovendo muito aqui e o fungo fez esse estrago nessa plantinha. Acontece, por mais cuidado que a gente tome, agora é aguardar que ela venha se recuperar para ter, então, novamente a sua copa recomposta. Mais uma esmeralde. Essa talvez seja a mascotinha. É aquela que se desenvolveu um pouco menos. Isso acontece sempre. Por mais que você tenha plantas oriundas da mesma vagem, da mesma mãe, por mais que você plante no mesmo substrato, que você dê o mesmo regime de sol e nutrição, ainda assim nós vamos ter plantas como essa que vão se desenvolver um pouco mais lentamente ou um pouco menos do que as demais. Isso acontece, isso é perfeitamente compreensível, é normal. Caso isso aconteça com você, não se preocupe. Faz parte da genética e da natureza dessas pequenas. Bom, e por último temos esta outra pequena que nós escolhemos para plantar no pote grande, no pote maior. Você lembra? Para vermos se o desenvolvimento desta plantinha vai ser melhor do que as demais. Bom, uma planta muito bonita, também se desenvolvendo muito bem, assim como as suas irmãs. Dá para ver aqui a sua copa. O mesmo verde magnífico, vívido, das outras plantas. Bordas arredondadas. Essas primeiras não contam porque são as dicotiledôneas. Então as dicotiledôneas são arredondadas em todas as plantas. Esses são os primeiros pares de folha e aqui sucessivamente. Lembrando que são plantinhas que têm 30 dias, 32 dias. Ela completou e nós fizemos o replantio. E isso nós conseguimos ver pelo número de folhas. Ok? Para cada par de folhas, mais ou menos uma semana. Mas isso só é válido para plantas pequenas. Quando elas começam a emitir galhos, já não dá para fazer essa contabilidade. Bom, então essas são as estrelas da nossa primeira temporada da segunda série. Ou seja, as Esmerald Crawl. Todas já foram replantadas. Todas estão aqui agora prontas para continuar se desenvolvendo. E nós, é claro, vamos estar registrando tudo para mostrar a vocês. Essas plantas são plantas super acessíveis. Você pode encontrar as sementes dela, por exemplo, em nossa loja. Então, caso você goste desse tipo de plantinha, eu lhe convido a visitar nossa loja. Que fica no www.salvadoradenium.com.br Visite, veja as sementes que estão disponíveis. Escolha a variedade ou a espécie que você quiser. Inclusive, pode ser a própria Esmerald Crawl. Adquira, planta, assista os nossos vídeos e tenha uma planta lindíssima na sua coleção. Muito bem, é uma planta que ainda vai se desenvolver, vai crescer muito, vai precisar de vários replantios até que atinja, de fato, a sua maturidade. Então, nós vamos acompanhar passo a passo de desenvolvimento, de formação e surgimento de galhos, arquitetura de copa, depois poda radical nessas plantas. E isso deve durar por volta de um ano. E nós vamos estar mês a mês registrando e mostrando para vocês. Ou seja, ainda faltam vários vídeos para que a gente termine esse trabalho que nós estamos nos propondo a fazer. Que é mostrar para vocês essas plantinhas diferenciadas. Pois, muito bem. Essa é uma planta que vai crescer muito, como eu falei, e vai ocupar ainda um pote muito grande. A depender de como você trate a sua copa, é uma plantinha que pode chegar a 1 metro, 1 metro e 20, 1 metro e meio. E com um diâmetro, eu diria, de mais ou menos 1 metro e 20 no seu caldexo, na base de suas raízes. Bem, e assim nós finalizamos mais um episódio dessa nossa segunda série aqui no nosso canal. É, nós somos Netflix, mas essa é a nossa segunda série. E falamos sobre a Esmeralda Corral, essa arábica fantástica que nós mostramos para vocês. Quer ter uma plantinha como essa? Visite o nosso site, que fica no www.salvadoradenio.com.br Veja as sementes que nós temos disponíveis, escolha aquela que você mais gostar, adquira plantes e tenha plantas maravilhosas no seu plantel ou na sua coleção. Bom, sempre que nós começarmos o nosso vídeo, nós pedimos uma ajuda para você. Você estaria disposto a ajudar o nosso canal? E como eu posso ajudar o canal, Maurício? Qual estaria de ajudar? Basta se inscrever. Vem aqui embaixo, clique no botão inscreva-se e você então vai estar ajudando a todo esse projeto de compartilhamento de conhecimento. É extremamente importante para o nosso canal esse tipo de ajuda. Se inscrever, ativar o sininho de notificações, se gostar, deixar o like e indicar aos amigos o conteúdo do nosso canal. Eu sei que eu posso contar com você nessa empreitada. Bom, e sempre que nós finalizamos os nossos vídeos, eu volto a reiterar aquele convite que eu fiz no início. Se você já é inscrito no nosso canal ou não, o que é que você acha de se inscrever? Ajude ao nosso projeto. Se inscrevendo, você estará ajudando. Da mesma forma, ative o sininho de notificações e se gostou, deixe o seu like. Se possível, indique ou divulgue nas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo e o nosso canal se torne cada vez mais relevante. Hoje falamos sobre a Diamond Crawl. Espero que você tenha gostado. É uma planta maravilhosa que vai estar crescendo. Nós vamos estar, obviamente, registrando todo esse processo e mostrando para vocês através de outros vídeos, de outras temporadas que nós vamos fazer. Nós já estamos fazendo, inclusive, a segunda temporada dessas plantinhas. Vou ficando por aqui, mas como sempre, antes de me despedir, eu tenho que agradecer a você que assistiu ao nosso vídeo até agora, a você que se tornou membro do nosso canal. Então, beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços e a quem é guloso, como você, como eu e como ela que é gulosinha também, muitos, mas muitos beijos e abraços. Sempre, antes de ir embora, eu deixo duas recomendações aqui e hoje não vai ser diferente. Eu vou deixar uma recomendação bem interessante aqui, que é sobre... Bom, aqui eu vou deixar uma recomendação bem interessante, que é exatamente o link para você ter acesso a todos os vídeos dessa nossa segunda série. E se você não assistiu a nossa primeira série, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link da primeira série aqui, então você vai poder conhecer todas as plantinhas especiais que nós já apresentamos aqui em nosso canal, ao longo dessas duas séries e dessas temporadas que já se passaram. Então, até lá e bye bye.